Fala galera, tudo beleza com vocês pessoal? Galerinha, onde eu fiz esse comedor aqui para os pássaros? Coloquei aqui, por cima dessa concha que eu tirei aqui de um coqueiro Coloquei bastante xerém de milho, coloquei fruta E olha como já está bem bicada Essa pinha aqui Esse outro pedaço da pinha aqui já está bem bicada também E a câmera está aqui Agora, coloquei ela aqui pessoal Coloquei 5h30 da manhã Agora é 2h da tarde Eu vou mudar ela de local aqui De posição, porque o sol já está pegando aqui nela Aí quando acontece isso, a imagem não fica muito boa Eu vou mudar ela para outro ponto aqui Para pegar uma imagem melhor aí Beleza? Quem for chegando agora e não for inscrito no canal Se inscreva aí, deixa um like para estar dando uma força para a gente Ativa o sininho das notificações E vamos para o vídeo aí Vamos ver o que a gente consegue aí Vou mudar ela de local aqui E como sempre, o primeiro a marcar presença São as gralhas cancã E já tem também uma sabiá branca Se aproximando A gralha cancã sai e ela se aproxima E aproveita o banquete Já podemos observar também alguns tico-ticos reis cinza O bebedouro foi feito hoje mesmo Então, ainda temos poucas espécies Quando o sabiá sai O tico-tico reis cinza se aproxima Um cão-bacica Esse gosta muito de frutas E um casal de tico-tico reis cinza Ela acaba de chegar Outro macho E aí E aí E aí E aí E aí Agora esse pessoal, é a fêmea de um azulão de chiqueiro É um pássaro que a gente costuma ver em currais E esse, é uma espécie que eu nunca vi Chegou no comedouro, se alimentando aí de fruta É a primeira vez que eu vejo essa espécie Agora, as cambacicas novamente O sabiá E aquele pássaro voltou Agora podemos ver bem de perto Esse foi o nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus E até o próximo Tchau Tchau